Olha o que aconteceu no centro da cidade, um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro. A moto estava descendo pela rua Mossoró quando atravessou a rua Paraíba. Prestem atenção que vocês vão ver as imagens. Tem sinalização no local, tem sinalização. Quando tem pare, pare é pra parar, o nome está dizendo, né? Pare, pare. Infelizmente, alguém atravessou a via preferencial. O resultado disso, motociclista encaminhado para o hospital. Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que a colisão entre um carro e uma moto foi registrada na rua Paraíba com a Mossoró. Cardoso, foi bem no cruzamento em que essa colisão aconteceu? Isso, um cruzamento, inclusive sinalizado tanto vertical quanto horizontalmente. Porém, a falta de atenção aí de um dos condutores acabou ocasionando essa colisão. E o motociclista, na situação, ele acabou se ferindo. A gente viu até pelas câmeras de segurança a colisão bastante forte e ele acabou levando a pior. Isso, uma colisão aí, uma cinemática considerável. Porém, levou um tanto de sorte esse motociclista, pois apenas uma suspeita de fratura em região de tornozelo direito. A vítima deambulou pelo local, conseguiu aí os movimentos normais do membro, porém forte a algia, principalmente a palpação. Vai ser encaminhado agora até a UPA do Jardim Sabará, onde vai passar por avaliação ortopédica. A condutora do carro teve algum ferimento? Negativo. É um veículo já bastante moderno, tem todo o equipamento de segurança aí. Ela também, tanto ela quanto a passageira, estavam de cinto de segurança. Apenas o susto. Estavam protegidos aí pela cápsula do veículo. E de praxe aí, somente o motociclista acabou se ferindo. Ela permaneceu aqui no local? Sim, permaneceu no local. Demos as devidas orientações com relação ao trânsito. Ela vai aguardar a polícia de trânsito confeccionar o boletim de ocorrência. Saudado Cardoso, agora esse tempo chuvoso, cabe mais a atenção no trânsito? Isso, o Corpo de Bombeiros orienta aí, principalmente condutores de motocicleta, que redobrem a atenção, principalmente aí pelo piso liso, piso escorregadio, também evitar acidentes. Obrigado.